Só os cegos conseguem tocar as palavras. A bela frase estampa a placa que simboliza a inauguração das novas instalações da ADV. Localizada no bairro Nova Matão, a casa foi idealizada para realizar mais trabalhos com os alunos deficientes visuais. A princípio é melhorar o que nós já temos e trazer mais pessoas, mais associados. Nós sabemos que devem ter pessoas na cidade que tem deficiência visual e que a família prende em casa, porque tem medo. Quando a pessoa perde a visão, a família quer proteger e acaba isolando a pessoa em casa. Então nós já aproveitamos a oportunidade para fazer um pedido. Se tiver deficiente visual em casa, com baixa visão, vem conhecer a entidade, traga para conhecer. Só tem a ganhar com isso. O desejo de boas-vindas fica bem na entrada. E a nova casa da ADVIMA agora tem espaço com sala de leitura, biblioteca, tudo para atender mais gente. A presidente explica um pouco mais sobre a utilização do novo espaço, mais confortável e completo para os associados. Nós temos materiais adaptados com computadores, com virtual vision que fala. Então conforme eles vão mexendo nos ícones, o computador vai falando para eles o que está acontecendo. Nós temos lupas eletrônicas que ampliam os textos para quem tem baixa visão. Então eles conseguem ler e assim eles vão tendo uma vida normal. O principal é a inclusão mesmo do deficiente visual. A inauguração da nova sede da ADVIMA contou com a presença de autoridades e associados e também com surpresas. Como um texto sobre a amizade lido pelo Jackson e escrito por um dos alunos da associação. E é o próprio Jackson que diz que a ADVIMA é local de encontro e de felicidade. Jackson, nesses seis anos que você participa aqui da ADVIMA, o que mudou? Mudou agora que eu saio de casa, frequento a academia, vou à escola, nos eventos que tem, todos os eventos que tem eles me chamam. Você fez bastantes amigos aqui, Jackson? Fiz. Então valeu a pena participar seis anos? Valeu. O Jackson entrou um ano após a abertura da ADVIMA, que foi lançada em 2005 e teve como ideal apoiar os deficientes visuais da cidade. Em 2005 eu participei de seminários e de fóruns de debates de acessibilidade em Araraquara e Matão. E ao sair de um fórum realizado aqui em Matão na Câmara, eu visualizei uma pessoa cega aqui de Matão, indo embora sozinha, acompanhada de outra pessoa. Naquele momento eu comecei a pensar, poxa vida, Matão não tem uma entidade que representa a classe, não tem um local para eles se qualificarem, aprender. A partir daí, esforços não foram medidos para a informação da ADVIMA na cidade. O box era pequeno, quatro metros por oito. A entidade foi crescendo, foi aumentando o número de associados, os materiais próprios para pessoas de baixa visão, para cegos. Nós fomos conseguindo doações, conseguindo verbas e chegou um momento que não tinha mais como nem andar lá dentro do box. Nós ficamos presos, engessados. Aí agora em contato com a prefeitura, a prefeitura disponibilizou um aumento no subsídio para a gente. Aí foi possível que a ADVIMA alugasse uma casa mais ampla, mais adequada. E agora nós, nesta casa, nós distribuímos materiais por salas. Então as pessoas vão ter um melhor atendimento, uma melhor qualificação, para realmente a gente conseguir fazer uma verdadeira inclusão social e aumentar o número de pessoas que vão ser inclusas na nossa sociedade. E quem melhor para falar do trabalho da ADVIMA do que um aluno? No meio de tanta gente feliz, comemorando a inauguração, foi na sala de leitura que a gente encontrou a Duda, a menina de oito anos, que a três conheceu a ADVIMA, é só agradecimentos à associação. Ô Duda, você gosta aqui da ADVIMA? Sim. O que você aprendeu aqui? Vai servir em braile, me movimentar com a bengala, bastante coisa. Eu agradeço por tudo que eles me fizeram esses anos, por eles me ajudarem a me movimentar, a escrever. E a mãe da Duda é só orgulho. A melhora da filha foi empolgante e envolvente em todos os anos de ADVIMA. Ela melhorou muito no comportamento, nas brincadeiras, aprendeu a escrever em braile, a ler, e está evoluindo muito rápido. Ela tem uma vida normal, está no terceiro ano, tem muitos amigos, brinca normal, como se enxergassem. Agradeço por tudo desde o começo, porque eu acho muito importante esse trabalho deles, por tudo mesmo.